Salve, salve família! Moçambique e se houver um outro que entre na disputa. Luque é uma cantora moçambicana que segundo uma página web chamada Mudigi, Luque em seu nome comum é Lucia Gerrusa Walter Susana, nascida em 28 de novembro de 1999, literalmente este ano fará os seus 24 anos de idade, nascida na província de Cabo Delgado que supostamente já vive na cidade das Acácias, isso porque nesta cidade é onde está centralizado a evolução da indústria musical. Ainda Mudigi, Luque começou a cantar com os seus 5 anos de idade na igreja, em festas de família e na escola, por influência dos seus pais, em especial a sua mãe Maria Aurora que também canta. Viu, Sol? Por isso deve deixar o seu escrito, porque a Luque já possui mais de 25 músicas, em que você merece saber quais delas foram as melhores desde a sua carreira na música e as que mais aprecio quando estou naquela solidão amorosa. E a música é intutulada Calaí, com mensagem extremamente significante para uma vida amorosa, onde Calaí significa há muito tempo. E é óbvio que em um relacionamento na sua fase inicial as coisas sempre estão bem, após um tempo acaba indo abaixo por várias covardias emocionais, em particular eu, descobri a Luque através da mesma música. É uma próxima música que vou mencionar é intutulada Sana, que em sua tradução para uma língua mais padronizada significa Bem. Sendo uma das músicas mais apreciadas diante de várias músicas de outros artistas nacionais, possuindo uma grande mensagem de grande reverência na indústria. e também daquelas músicas que, em seu coro, você fica a se questionar se não é uma fábula na música, mas no entanto é uma maneira da cantora ilustrar daquilo que faz de melhor. Ouve que também esta faz tanto sucesso por sua performance muito faia. Diante destas três músicas, é suposto você ter ouvido a música intutulada Lua, que também não deixou passar grandes mensagens que manifestam em vida amorosa. Assim como a música intutulada Juntos Estamos Bem, em que no seu ouvido pode ser mais cultural, em vários termos ilustrados no áudio, assim como no seu vídeo, com mensagens que faz refletir que no passado nunca é a melhor coisa para ser vivida. Portanto, eu vou dizer que nas suas composições, está banhando em duas línguas diferentes, uma delas língua falada concretamente em uma zona norte, e outra é a língua padronizada, falada a nível nacional que é português, para ver mais interação com os demais. Diante destas todas as músicas, existe sempre alguém para dar suporte. The House Production, dando mais caminho de sucesso, onde ela teve a oportunidade de participar num concerto International Music Festival, na cidade de Maputo, em 2019. Com base nessas obras da cantora, sempre pode existir uma grande dúvida, será que ela tem a melhor voz a nível nacional? E se for, o que tu acha na tua humilde opinião? Ou mesmo, quem poderia o confrontar na melhor voz? Deixe isso aí nos comentários, porque a tendência é trazer um vídeo de comparação. Dando mais continuidade, atualmente tem ganhado vários eventos a nível nacional. Portanto, em sua Espanha do YouTube, é normal encontrar vários vídeos dela fazendo capelas extremamente saudáveis, como a de música intitulada Sana, banhada em uma guitarra acústica. Hum, bom, será que essa voz tão bela ganhou da sua mãe Maria Aurora, que também canta? Ou mesmo ela ficou com aquilo que era da Zena Bacá? Por isso, é de dar respeito naquilo que ela faz diante de muitas outras vozes belas nacionais. Eu termino por aqui, e não esqueça de deixar o seu like, o seu inscrito e ativar o sino das notificações para receber os próximos vídeos de uma forma exclusiva, já mais vista aqui no YouTube. E eu sou o Leo Godrede, que é o único YouTuber com cabelo grande em Moçambique. E se houver um outro que entre na disputa? Certamente que sim. Música E eu quero te ver feliz, quero te ver sorrir, tu és tudo para mim. Onde estás, meu coração não está tranquilo? Onde estás, meu coração não está tranquilo? Onde estás, meu coração não está tranquilo?